Oi, oi gente, dando continuidade no vídeo de comprinhas, eu falei que tá chegando tudo picado, então ao invés de ficar esperando, eu tô gravando assim, porque esse negócio que eu vou mostrar agora, meio pesadinho, eu acho que eu já pedi pro Ricardo montar amanhã. Chegou isso! O que é isso, Gle? Só louca! Gente, isso aqui é o criado mudo que eu comprei pras crianças, eu vou colocar no meio da cama, lembra que quando eu fiz o tour eu falei que queria colocar um criado mudo lá? Queria colocar um criado mudo e tapete, mas tapete eu não sei se eu vou colocar não, mas o criado mudo eu tava muito querendo, então eu comprei, branquinho, brintinho, e nele eu paguei, eu acho que de 90 e pouco, tava por 77, tava na promoção, então peguei isso. O que chegou? Aí hoje eu fui no shopping, comprei uma pantalona, aqui, ó, que linda, é tamanho 38 e eu paguei nela 159,90, 159,90. Então achei lá bem, 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 e aí eu peguei essa blusa, que é com cropped, né, como se fosse, ó, tá vendo? Tamanho PP E nela eu paguei Quanto? Ai, eu achei caro, gente R$119,90 Então essas foram as minhas comprinhas No shopping Aí aqui do lado de casa Eu comprei esse cinto E eu paguei nele R$24,99 Ó Ih, gente, como que é o cinto aqui? Ai, eu não tinha reparado Duas fivelas Não gostei Paguei R$24,99 Aí esse cinto não é pra usar com essa roupa, não É porque tem algumas calças minhas que estão Lardas Então pra não perder, não fazer pence nem nada Aí eu coloco assim Aí eu comprei também Esse par de brinquinho Que é uma argolinha com estrazo Achei tão bonitinha, gente Ó E nele eu paguei R$9,99 Paguei R$10,00 E aí eu peguei esse anel Que eu achei bonitinho também Bem delicadinho Ó Tá vendo? Coraçãozinho Bem bonitinho Ih, é tamanho 20 Tá largo, né? Tamanho 20 é menor, né? Oi, oi, gente Dando continuidade No vídeo de comprinhas Ih, o que eu tava fazendo? Tava comendo manga Só que o Ricardo já quer utilizar as coisas aqui Então eu falei, deixa eu já gravar, abrir e mostrar pro pessoal Porque senão eu já quero instalar Então, vamos lá Primeira coisinha que chegou Caneta azul Azul caneta Caneta azul Azul caneta Caneta azul Azul caneta Meu Deus Eu tô nojo com isso Para tudo, ó Gente, eu tô nojenta com isso Olha a minha nova torneira Do banheiro Ó Gente, olha o design dessa torneira Fala sério Eu tô nojo Vou convidar vocês pra vir em casa Só pra dar uma olhadinha na torneira Falar assim Quando vocês chegarem Vocês vão querer ir no banheiro? Lavar a mão? Por favor Quando eu entro em casa Tem que lavar a mão Gente Tô apaixonada por essa torneira Linda, maravilhosa E eu paguei nela Eu não lembro se foi 169 ou 179 Ou 170 ou 180 Né? Esses negócios de 9, 99 Enfim E aí Chegou mais uma coisinha Que eu tava esperando Que é o quê? Caneta azul Azul caneta Que chegou Chegou a caneta azul Caneta azul Caneta azul Azul caneta Gente, eu tô falando meio baixo Porque as crianças estão dormindo O quê? Chegou um chuveiro Mas não é um chuveiro qualquer Meu bem É o chuveiro da caneta azul Brincadeiras à parte Mas por que eu tô falando caneta azul? Porque esse chuveiro Toca música Vocês já viram isso? Coisa doida, né? Enfim E aí então dá pra gente tomar no banho Falei Ricardo, amor Agora a gente vai poder tomar banho Escutando a música da caneta azul Ó Ó, então aqui vem todos os breguedegos Para colocar, instalar, chuveirinho Vem o controle Que aqui você aumenta a temperatura Diminui E aqui você coloca a música Aumenta o volume Diminui o volume Gente Ai, eu tô nojo com esse banheiro Viu? Vai ficar Tinindo Ai, eu chuvei Nossa, que grandão Ó Isso aqui é bom prato Tipo eu e Ricardo Quando a gente brigar E eu Pá Pá Nele Parece uma raquete Ó Pá Gente, olha isso Que grandão Ó Ó Tão vendo? Então vai ficar assim Opa E Ó Aqui Deixa eu mostrar de pertinho Pra vocês Ó, tá vendo? Aqui Então aí ele toca rádio Ou também toca Você coloca a música num cartãozinho de memória Coloca aqui dentro Aí você tampa, né? Pra não danificar o produto Tudo e tudo certinho Tampou E aí toca a música, meu bem Caneta azul Azul caneta Caneta azul Ai, em alguns Que eu tinha visto no YouTube Vinha até o cartãozinho de memória Eles mandavam Esse não me mandou Mucirana, viu? Mão de barra Ó, não mandou mesmo não Ah Ó Aprender a não falar antes de ver Gente, vocês mandaram Ó, o que que vem? Além de ver um chuveiro que dá pra escutar a música Eles mandaram O cartãozinho e um pendrive É pendrive que fala? Não sei se é pendrive É adaptador, acho que é Por quê? O que que a gente faz com esse O que que a gente faz com esse adaptador? Deixa eu abrir aqui pra vocês A gente coloca o cartão aqui Cartão de memória aqui Porque esse cartãozinho Não cabe no No computador, né? Porque ele é muito pequenininho Então a gente coloca aqui o cartão de memória Pluga no No computador Aí a gente abaixa as músicas que a gente quer Aí tira o cartãozinho Aí coloca Aqui dentro Ó Tá vendo? Coloca aqui dentro Fechou Bonitinho Tem que fechar bonitinho Ó Fechou Aí a gente só mudando aqui, ó Ó Liga e desliga Aí a faixa etária, ó Quiser mudar de música Aqui o volume Diminui, aumenta E aqui é pra mudar a temperatura Deixar quente, frio Mais ou menos Ô amor Deixa eu chamar do amor aqui Vou esconder a torrinha Gente Mãozinhas lavadas Fica a dica, tá? Toda vez que você pegar alguma coisinha assim Lala a mão de comer Tô comendo manga verde com sal Manga verde não De vez Hum Hum Com sal Não é saudável não Mas é bom Vocês gostam? Eu amo O chuveiro Com o frete Tudo certinho Foi 285 Chuveiro Chuveiro mais frete, tá? Oi Nossa, o chuveiro Ó o tamanho Que louco, mano Grande, né? Tá Ó o controle Tem tipo uns plastiquinho Nossa, isso aqui é pra levar um choque mexendo Ó, viu, cartão Aí você coloca as músicas aí? Uhum Uhum Fecha Só alegria Só alegria Só alegria Só que o tacão é atraso Vai ficar no santelado Pra eu te bater Pra eu te bater Ó Ó Olha aqui, ó Levanta Ó Pra coisar água Você achou, amor? Topzera Hum Eu não ia querer saber como isso aqui funciona Você gostou mais de oito do que a torneira? É Lógico Bom, gente Toma esse rapor aqui Que agora o Ricardo vai brincar com o brinquedinho dele Depois ele vai Então, mãe Depois você vai instalar Bem depois, né? Porque eu tô Hum Já tinha a produção Olha só mais aqui Eu fiz a mesma coisa Coloquei na minha cabeça Que louco Eu tô maior que a cabeça Gente, não esqueça de chave Deixar bastante like Se inscrever no canal Se não for inscrito Me seguir no Instagram Beijo Tchau Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto